Olá, meus amores, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a pomada minâncora? Eu vou ensinar para vocês o que pode e o que não pode, qual a forma correta de utilizar. Mas antes disso, antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês, meus queridos, por favor, se inscreva no canal, não esqueça e já deixa a curtida aí no vídeo e a gente vai falar sobre esse assunto que muita gente tem dúvida. Eu tenho um vídeo que eu gravei da pomada minâncora falando dos seus benefícios, aonde ela pode ser utilizada, porém tem muitas dúvidas, né? Muita gente fica ali pensando, poxa, mas eu posso usar na pele? Posso passar no rosto todo? Não posso? Posso sair no sol? Pode passar de dia? Aí como as dúvidas são muitas, eu vou explicar um pouco da composição, vou falar um pouco sobre ela aqui para vocês, tá? Vamos lá, vamos falar então dessa pomadinha maravilhosa que tem mais de 100 anos de existência. Então se ela dura 100 anos de existência no mercado é porque realmente é boa. A gente pergunta lá atrás para a vovó, para a mamãe, né? Que são mais das antigas, a gente sabe que elas utilizaram e muito. E ali preveniu algumas espinhas, teve ali resultados com cicatrização, teve resultados ali com chulé, né? Que às vezes o filho tinha chulé no pé, frieira, axila também para acabar ali com o CC. Bom, é isso mesmo, ela serve para tudo isso. Mas por que a gente tem que ter cuidado? Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre os componentes dela. Ela tem o óleo mineral na sua composição, ela tem o propileno glicol, que é excelente, que ele dá hidratação para a pele, contém cera de abelha, que também é excelente para a nossa pele, o BHT, que ele controla ali os níveis de, a base de conservantes, né? Ele tem o óxido de zinco, os corantes, né? Porque você pode perceber que ela é branquinha, mas ela puxa um pouquinho para o cor de rosa. Ela tem um pinguinho ali de corante. O benzalcônio, que nada mais é do que o cloreto de benzalcônio. A cânfora, então ela tem aquela consistência mais grossa, mais densa, com aquela textura, né? Que a gente, às vezes, fica falando, mas ela é uma pomada, ela é um creme, ela é um cosmético. O que que ela é? Ela é uma pomada medicamentosa. Por que medicamentosa? Porque tudo que a gente faz, que é uma pomada, e que ela trata alguma coisa, ela é medicamentosa. Ela tem ali ativos medicamentosos na sua composição. E aí eu vou falar para vocês, o cloreto benzalcônico, por exemplo, ele destrói micro-organismos. Por isso ele tem a função ali que ele vai agir diretamente ali em bactérias ou em alguns tipos de fungos. Ele é bactericida e é antisséptico. Olha só que legal. O óxido de zinco, ele inibe, ele vai estacionar ali, ele não vai deixar que aquele fungo se prolifere. Então, por exemplo, se você tem uma unha que está com fungos, se você está com frieira, se você tem ali algum tipo de micose na pele que seja proveniente de fungos, ele vai conseguir ali controlar, vai ter um controle e a cicatrização vai ocorrer, além de ser cicatrizante. E ele que é responsável por dar aquela textura mais grossa, mais encorpada para a pomada e também para deixar ela branquinha. Aí depois eles colocam o corante, que aí dá aquele aspecto meio rosado. E tem a cânfora, que a cânfora é antisséptica, calmante, sedativa, analgésica e anti-inflamatória. Então, tudo isso, gente, numa só pomada. Por isso ela é tão boa, por isso que ela faz tantos efeitos, que realmente são bons, que a gente sabe que a gente tem resultado. Aí o que eu vou falar para vocês? Ela vai evitar a proliferação de micro-organismos? Vai. Ela vai evitar ali que o fungo, a bactéria se prolifere e tenha ali aquele resultado para tirar ali e eliminar aqueles odores que a gente não quer, para eliminar algum tipo de frieira ali no pé, quando começa a ficar mais cortadinho e tal. E aí o que acontece? O que a gente precisa ter muito cuidado? Porque ela é utilizada na espinha, na frieira, em picadas de insetos, que é excelente, por sinal, urticárias, axilas, odores no pé, frieira, ressecamento e feridas, né? E aí a gente sempre pergunta assim, Neuza, mas eu quero usar na espinha. Como que é a forma correta de usar? Você tem que limpar bem o seu rosto, lavar o rosto e passar somente em cima da espinha. Passa ali na região. Se você não quiser dormir com a pomada, e sempre à noite, gente, por quê? Qual que é o perigo da pomada? É vocês saírem no sol, vocês podem causar manchas na pele. Vocês perceberam que ela tem o benzalcônico, mas ela tem a cânfora também. Tanto um quanto o outro, eles são mais, como eles são mais ativos bactericidas fortes, antissépticos fortes, inclusive o cheiro é predominante forte, ele pode sim ocorrer manchas na pele, se tiver contato com o sol e com alguns outros produtos. Então, se eu faço uso de ácido, por exemplo, eu vou passar a minâncora no rosto? Claro que não. Se você faz tratamento pra espinha e faz tratamento com roacutan, ou se você toma algum outro tipo de medicamento pra espinha, ou você aplica alguma pomada já pra espinha, você vai aplicar a minâncora? Não. A minâncora, ela seria assim uma salvação. Por exemplo, ai, eu não tenho espinha, mas de repente eu comi chocolate, eu extrapolei, ou sei lá, minha pele deu uma mudada e saíram algumas espinhas. Eu vou lá, limpo a minha pele e aplico ali onde teve as espinhas. Ou se não, se eu não estiver nem fazendo nenhum tipo de tratamento, e eu tiver problemas com espinhas, e eu não tenho condições de comprar ali um produto que vá me ajudar, eu posso utilizar a meu favor a minâncora. Mas a gente não associa, a gente não mistura produtos à pomada. Porque se você já tá fazendo uma ação na sua pele com outro produto, concorda que se você usar uma pomada minâncora, por exemplo, com esses, com essa composição, ela pode atuar de maneira diferente na tua pele? Inclusive pode te dar uma dermatite de contato. Gente, isso eu tô falando pra facial, tá? Então é pra facial que a gente tá preocupada aqui nesse momento. Então vocês percebem que, às vezes, a gente faz, quer fazer tanta coisa, quer passar tanta coisa no rosto que a gente acaba exagerando, e a gente causa ali danos e problemas maiores? Na dúvida, se vocês tiverem condições, passa no médico, no dermatologista. O dermatologista, ele é responsável por tratar de pele, é o médico indicado pra pele. Então qualquer problema na pele mais grave. Passou a pomadinha, não resolveu? Procura o dermatologista. Porque às vezes é uma coisa mais grave, às vezes é uma coisa que precisa de um tratamento mais longo, que não é uma coisa que uma pomada possa resolver ali naquele instante, né? Sabendo, sim, que a gente consegue resultados incríveis com a minâncora, tá bom? Aí, essa é a dica, assim, maior que eu gostaria de falar pra vocês. Sempre longe do sol, gente. O sol em contato com qualquer pomada, qualquer produto que você passe no rosto, você tem risco de manchar a pele. Por isso que eu sempre falo, utiliza o produto à noite, de manhã, lava bem o rosto, utiliza seu filtro solar, seu protetor solar. Por quê? Porque o sol em contato com alguns ativos, com alguns produtos, com algumas composições, ele vai dar um efeito rebote. Ali, ao invés de você tirar uma mancha, ao invés de você tratar a sua pele, você vai agredir mais a sua pele. Você vai ter uma ação contrária na sua pele, tá? Então é importante a gente ter essa consciência. E aí, você já se inscreveu no canal? Ainda não, gente. Poxa, eu tenho live, eu tenho aqui um monte de vídeos falando sobre vários produtos, várias coisas pra pele, de bem-estar também. Eu falo um pouquinho de alguns medicamentos legais pra nossa pele, que a gente pode tomar. Falo também um pouquinho sobre depilação. Então, tem bastante conteúdo pra vocês fuçarem, olharem aí nas playlists. E aí, eu conto com vocês pra se inscrever no canal, pra compartilhar os vídeos, tá bom? Me ajuda aí a crescer, a gente faz essa troca legal. E aí, vocês vão lá no meu Instagram também, Neuza Batista Oficial. Dá um pulinho lá pra vocês conhecerem meu Instagram. Toda semana tem live também, tanto lá quanto aqui no YouTube, tá? E aí, gente, eu quero pedir pra você deixar curtida e nos comentários aqui embaixo, quem quiser já fazer perguntas, deixar aqui nos comentários sugestões pras novos vídeos. Se tiverem mais alguma dúvida, se ficou alguma dúvida perante ao que eu disse, expliquei da minha âncora, se vocês não entenderam, pode perguntar, eu vou respondendo na medida do possível. Tem muita pergunta, só que eu tento responder todo mundo. Porque vocês sabem que eu amo vocês e que vocês, assim, fazem parte da minha vida. A gente já é uma família. Então, eu tô sempre aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada, um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto